Debaixo consiste em dois corpos reais de cores opostas, com o segundo corpo envolvendo o corpo anterior. Então vamos pegar primeiro aqui, vamos pegar o engolho de alta, tá? O primeiro candle é um candle de baixa ou um doji, tá? Ou seja, nós temos aqui, nossa amiga, candle de baixa, quase um doji, né? Enquanto o segundo candle é um candle de alta. Então a ideia é que realmente o segundo candle, ele envolva o corpo do candle anterior. Ou seja, vem cá, então a gente tem o primeiro candle aqui, ó. Eu tô aqui. Vai sem música? Depois eu coloco isso no grupo dos engolados lá, né? Nossa senhora! Ele tá com o imbalo no bolso. E ele já tava com a camisa verde, né? Ó! Eu posso ter um engolho de baixa aqui, né? É, um engolho de baixa, vamos falar isso aqui, ó. Eu apostava na alta. Então vamos falar aqui o seguinte, né? Aqui o corpo, tá? Do nosso candle de baixa aqui, que aqui nós temos um engolho de baixa, tá? Até o joelho dele vai ser o corpo dele. E do nosso Jean Carlinho, né? Até aqui, a altura do umbigo é o corpo. Ou seja, do pescoço pra cima, do... Da piroca pra baixo, tá? É as sombras do Jean Carlinho. E aqui do nosso amigo engolho, tá? Aqui é a sombrinha dele, né? Tá meio gordo, quase não tem sombra mesmo. Vamos juntando. Tá? E do joelho pra baixo, daí a sombra dele. Então, ou seja, o que a gente precisa? Precisa que realmente... Tá confortável? Tá de boa. Tá? Tá de boa. A gente precisa que realmente... Eu chamo isso aqui de candle estuprador. Esse candle aqui, ele realmente, ele precisa envolver todo o corpo do candle anterior. Ou seja, ele precisa engolir essa sombra aqui, tá? Ainda mais, eu falo assim, ele é gordo, tem que comer esse candle aqui mesmo, tá? Tem que comer esse candle aqui da frente? Você não acha ruim de massa de gordo, não. Também sou gordo, tá? Então, assim, ele realmente tem que engolir esse candle aqui, tá? Pra que toda a força concentrada nesse candle aqui agora, ela seja desaparecida, tá? Então, o candle de baixo aqui, ele tá realmente engolindo. Tá confortável? Por favor. Quer virar de frente pra ficar... Melhorou. Melhorou, né? Tá seguro. Então, fica de frente aqui. Quando eu fiz o Kevin Train lá em Porto Alegre, a hora que acabou, os caras falaram, eu não entendi, eu também quero fazer. Tá? Se nesse caso, tá, pessoal, tiver, no caso, nessa situação, mas uma situação aqui contrária, né? Se tiver uma situação aqui contrária, a gente vai ter o quê? Como se fosse um insight candle. Tá bom? Alguém me dá graça. Tá bom? É, desconfortável. Você tá meio calor aqui. Esse aqui é o padrão cachorro quente. Tá bom? Mas daqui pra lá... O bom é que vocês têm um negócio que tá na distância, né? Se fosse um retinho... Tá guardado na barriga. A gente vai falar do insight candle ainda, mas assim, essa situação que acontece aqui seria o insight candle, tá? E essa situação contrária aqui é o engolfo. Ou seja, realmente o nosso amigo engolfo engoliu com muito gosto toda a força aqui desse candlezinho positivo. Tá bom? Deu pra entender? Todo mundo entendeu? Alguém quer vir fazer o exemplo aqui? Você tá suando, cara? Só respirar aqui na aula. Tá bom, palmas aqui pros meus ajudantes, galera. Muito obrigado.